Música 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 Boas pessoal daqui até a casa com o nomezinho pessoal Desta vez o nomezinho de League of Legends Pessoal desde já apresento aqui o meu grande amigo Babyface Está tudo bem? Está ele vai já na mid Sim sim pessoal E eu vou aqui de Kha'Zix jungle com a nova skin Pessoal guardian não sei quem Como vocês vão ver aí nova fonte no LoL É verdade pessoal este vídeo já é com a nova patchzinha do LoLzinho Altamente brutal mesmo Espetáculo Malucos Pessoal na nossa equipa estou Gol de 5 A Irelia está no top Gol de 3 Leona Gol de 4 E o Batri Jinx Gol de 4 Eles tem um Jackstop silver Um Maokai Gol de 4 Na jungle um Fizz gol de 3 no meio Um Thresh bot Juntamente com a Adakere Katelyn Katelyn Gol de 2 e 3 Gol de 3 Melucos Desde já vou pedir uma enorme força aí nos likes Estamos em tempo de escola Tentar destruir os likes Vamos tentar chegar aos 1000 rapidamente Todo apoio ajuda mesmo Eu sei que não sou o melhor jogador do mundo Mas pessoal deixem aí um like para apoiar o vídeo Eu agora pessoal tento não falar muito Não dá muito flame no jogo Eu tive a falar com o Slot em Espanha E tive a falar com o CBHD também Com o Phantom Lorde Tive a falar com eles para chegarmos a uma conclusão Que não vale a pena dar flame Phantom Lorde não vai continuar a dar algum Mas eu não pessoal Tentar ser o mais pacífico possível Se vi que não dá muito flame Ignorar e vamos ver como é que isto corre Caso esse jungle tenho jogado Tenho corrido mais ou menos Eu tenho 5 rankings com ele Tenho que dar 7, 8, 10 Não é muito bom pessoal Mas também não é muito mal 7, 8, 10 não é assim mal Morrer muitas vezes pessoal Não sei assim muito bem fugir ainda com ele E fazer algumas cenas Quem é que é o jungle deles? Mal ok Mal ok Olha lá Blue A Wild Blue appears Olha lá pessoal é para ganhar este mano Já é para ganhar É para ganhar que o João está com 0 pontos Eu não quero que o João vá para Plat Vá para Gold Outra vez Para 0 pontos E eu estou com 3 pontos Por isso eu posso perder esta na Buenas Não estou a brincar Mas não convém perder Caralho Não convém perder Eu estou positivo nas rancas Se vocês forem ver a LOL King ou assim Eu estou positivo por isso Convém aguentar este positivismo Agora o João sinceramente E a Jinx O que é que se passou com a Jinx Para ela já estar a soro? Não Foi gravado já Não vi Ela estava aqui mano A dar base Nem vi o que é que se passou E tu ai com o Fizz Será? E Void Fizz Curtou a tua skin É Void Fizz não é? É Curtou bem mesmo Não está fixe? Não eu acho Hoje está o shark tomando diferente Está fixe? E ai ele está pegando a counter A bem dizer Tu mandas isso E ele tipo Astrina Trickster Para quem não sabe pessoal O passivo do Casix é tipo Quando ele está isolado Ou seja sem mínimos Etc Ele tira muito mais damage Não sei se é tipo Tira muito mais damage Deixa-me ver aqui Tira mais damage Bónus, magic damage And slow 25% 2 segundos É bom pessoal É uma passiva bem jeitosa Eu acho Bómano depois Bora Ainda não tenho smite pessoal Fiz a jungle mesmo rápido Hoje Foda-se Hoje Normalmente chego aqui Já tenho smite para dar Não tive Tive que fazer sem smite E estou a ouvir Esquece-me do pau web pessoal E caralho sou retardado Eu agora jogo em smartcast Posso ter reparado isso No meu W Por exemplo É mais rápido pessoal Principalmente no Casix Acho que é muito bom mesmo As reações são muito mais rápidas E faço os comos Muito mais rápido É fixe O que eu gosto no Casix também é este Até o RZ Cada vez que eu tenho uma assista Ou um aquilo Que é bem bacano mesmo Muito bom mesmo E o agancar ali o top Mas geralmente parece-me Que está a destruir o Jax Não sei deixa-a ver Ela está fluvida O Jax não está ali Deve ter ido lá Os outros está a fe... Jax está a fecapa é isso O João GG Jax está a fecapa pessoal Puta de animação agora Está a ganho mano Espero bem que não vamos perder 4 contra 5 GG mano Já é isso Jax está a fecapa Olha que miminho Miminho pá Até vou pegar com eles Jax está a fecapa Outra equipa vocês podem falar Eu falei mais à vontade Que eles ficam fodidos Agora a vossa é que não Não estou a brincar não falei-me Mas podem brincar assim Como eu estou a hora Já que se a fecapa Já devem estar tipo aí Foda puto E ele disse por exemplo PS pessoal estão a ver E vocês como good guys devem dizer Eu vou o reporte Pronto pessoal É assim Quando estão a fecapa Já dá report Dá report Mas não vou nada Nada foda Se não ele vai me dar a vitória Vou-lhe dar report Vou-lhe dar honor até Sou preciso até de honor Gang de pizza Que eu fiz Leona morta Ai Ele não tem summoners Ele não tem summoners Um bocado arriscado isto Um bocado mau pessoal Um bocado mau eu acho Quem é que não tem summoners O Fizz Um bocado arriscado aqui em baixo A gente se caralho Não sei Ok Eu já vou aí então João deixa-me ir fazer aqui a bruxa Vou o base e vou aí ao meio Get DC o Fizz O Jax Será que já voltou ainda não? Irelia farm aí bem Irelia Se está caído que tiveres para se atacar Não tens nada mas já Está lá uma ok no top agora Ou seja não há gangues para já O Fizz Olha aí o SS Fizz aí para o top Este Tiago muito atento pessoal Tem que ser Tem que ser Já voltou para o meio Ora bem vais pesar do segundo blue João? Não E terceiro? Não E o quarto? Pode chegar com o monstro todo Caralho Vá Volta-me onde? Mano fora Ora bem Fusei os Wolfs Olha vou fazer assim João Faço aqui Dou a volta Venho por aqui E morto ok? Tá na boca Eu? Ó João Eu não estou ainda aí João Pois tivesse esperado agora é Será que eu ainda apanho? Não já não apanho já é tarde demais Tarde demais O tempo acabou Ei mind Ó o Cuca já lá Será que tem aqui um red pessoal para mim? Take red for me Ok Sem stress Sem stress Ei 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 Bem bem First blood Ei não é isso? Opa não 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 cheguei a tocar Não cheguei a tocar Alcinto cara Veja o tipo Ajuda-me aqui Ajuda-me aqui Irelia Ajuda-me aqui Ajuda 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 Irelia Irelia ajuda Tá Ajuda-me aqui Ajuda-me aqui Ajuda-me aqui Na boa pessoal Sem stress Tá calmo Para já Ok Levar aqui uma horazinha Dá sempre jeito Prontos Apesar que estamos a jogar com a FK Porque torna isto bem mais fácil Não é? Fica um bocado mal Mas pronto Pessoal Porquê é que upas primeiro double Tiago? Perguntem aí Escrevam nos comentários Porquê é que upas primeiro double? E eu depois respondo Não estou a brincar Malucos é assim Eu upo primeiro double Porque ao início é bem melhor E a seguir vou para o A E só o Q em último Porquê? O Q é muito bom pessoal Mas é em late game Quando já tem isso aquele damage Aí é que upo o Q O primeiro double é muito bom mesmo pessoal O primeiro double é bom para dar poke E... E é bom para... Para dar slow também Por isso é que é o primeiro É muito fixe mesmo E por mais vocês Caso não saibam vocês cooperam vida com o double Está aqui a dizer onde é Ah... Tem que estar colado aí Ah... Vocês olhem Reparem vou dar um double Veram? Comprei vida O que é bom na jungle Na jungle e seja com inimigos Seja com o que for É bom Queijinho que siga Ui... Foda-se não tinha ultimate Ai a leona com uma ultimate leona Ai esta leona a rescar para caralho Vai morrer Foi burra Não Mas está a frente Jinx Isto não vai dar em nada aqui pessoal Acho que estou a perder o meu tempo Não vale a pena Jinx faz O que é que está ali a pingar? É a Jinx A Jinx a pingar para ter cuidado E ela ficar ali Foda-se Deixa eu ver se tem aqui um redzinho para mim Oh... Oh... Sim senhora Hã? Céss me Fica ali Vamos dizer... Oh... Vamos dizer que é isso Isto dá um red para mim Brigadão Red for mim For mim O que querias dizer for mim? Ahahahahahahahahaha Ai senhor Filha da puta Por que é que sou sempre eu a tankar a torre? Estava lá a leona para tankar aí não? Ok vamos embora 2-1-0 para já Ui está... Ui Jesus Menos chafaram-se Tenho que ajudar aqui o bote pelos bichos pessoal Estão mesmo a precisar eles Estão mesmo a precisar eles Ok vou buscar mas já morrer Não queres tu red? Põe não não vale a pena Red? Para quem eu quero ver? Então dá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Vamos lá Nós não podemos perder 4 contra 5 Devem estar a brincar comigo Dá 3-3 Isto no Steam Fight vai-se ver a diferença Não é? Já nos chega tempo de peixe Se foda Vou ganhar cá outras lanes Que eu já tive muito tempo no bote Mas é pessoal começar a ajudar outras lanes Não posso pensar só no bote Ora bem deixa eu ver como é que está o top O top se calhar até dá Ah ela tem stunzinho Ela dá stun quando está com menos de vida Não é ou mais É mais? Ah ela se tem mais vida que ela dá stun Ah então não dá para não Ah se tem menos vida dá stun Ah então não dá para não Olha nem era eu que estava lá com a tua pessoal Fui um bocado estúpido agora este flash Flash foi estúpido Mas pronto já olhem Se foda Ao menos matou Só o que eu digo Tem que começar a me amarrar com outras lanes Se calhar agora ia à unida até Não sei Ele não tem flash Ah mas tem o Trinkster Se calhar já posso evitar o Trinkster Mas morro Anda aqui buscar este blue Cuidado anda que eu tenho o red Deixe-se rápido Opa opa Pronto já vou fazer os bonequinhos Todos Já que Não está a vir aí Ninguém está a vir aí Ninguém está a vir aí buscar o blue Mal cai tempo que fazer top Coitado Cheio de pena mano Ui está aqui a 2 a subir ao João Não É Igan da Hulk Foda-se como é que ele tinha ignite outra vez Eu sou eu que tu ouvi mal Não sabes que ele tem aquela skillzinha que dá coisa Só se calhar a bocado ele não te deu ignite até agora Perceves Perceves Foda-se 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 Eu o honro Ele me quer Ele me arde Fagos Fiz fechado na irela Fiz vai carregá-los Já está a 4kg 3 minhas Por isso estou aqui aziado Até se tudo vou Não sejas aziado Senta-te e respira Redzinho já está ali a nascer também 3-1 está-se bem pessoal É verdade que é um bocadinho injusto este jogo Porque estamos contra 4 É verdade mas eu não posso controlar isso Não vou meter a ranked só porque estávamos contra 4 Não é manos Apesar que não deixa de estar a ser um jogo fixe Mas lá está chegando a late game Se nós tivermos a vantagem eles estão fedidos Mas Casix agora tenho jogado pessoal É muito fixe mesmo É muito correr Ai caralho Destruição ai no mid Olha o Fiz Foda-se Da Ilt outra vez para a pizza Como é que Fiz deu aqueles jaltos todos mano Foda-se Ele veio daqui para aqui a boa Foda-se Nada de flash Falar a sério é que eu vi num sitio De momento já está aqui Fiquei tipo outro Puxa-me puxa-me uba-le Vem ca*** eu não tive uma assistinha Eu ajogui um bocadinho mal eu mas prontos E aí não era poupar o quê? Era poupar o E, pessoal. Foi erro meu agora, mas pronto, está boa. Já, mas lá está, pessoal. Uma ranca de easy, pá. Mas é mesmo por eles estarem em 4. É pá, tenho muita pena deles, meus amigos. Mas não vou-vos dar a ranca de só o botão 4. Não é, João? Muita pena que tínhamos. Proteja essa, protege-a. Já morre, já te tenho dado. Calma, por favor. Pessoal, cheira-me a 20 surrender. O que é que te cheira a ti, João? Obrigado, João. Eu também dá para surrender aos 20, mas não. Dadas as condições. João, competi com uma Caitlyn. 3-1-3, pronto. E aí, igreja, está no 9-1-1. Vira lá, 9-1-1, come. 9-1-1, que puta de vida. GG. Já só estavam 3, pessoal. E aí, não, estou 4. Despeite aí, despeite aí. Espero que tenha gostado, mano. Foi boa da easy, mas pronto, mano. Não tenho culpa de eles estarem 4, não é, mano? Prontos, isto, olhem. Ainda bem que não foi o Jacques que estava do meu lado. É o que eu tenho a dizer. Despeite aí lá, João. Outra vez, espero que tenham gostado. E finalmente, último jogo. Foda-se. Joguei uma merda, tia. Não jogaste nada. Chegámos mais ou menos, pessoal. Eu do KZX, pronto. Se calhar vou tentar trazer depois o KZX. Mas no próximo vídeo, se calhar venho de Renekton. Digam aí o que é que vocês acham, pessoal. No próximo vídeo vou tentar vir de Renekton, ok? Obrigadão a todos, pessoal. Espero que vocês curtam. Também quer que acharam aqui da nova skin do KZX. De nada, pessoal. Fiquem bem. Até amanhã, meia-dia e meia. E fui! Tchau, tchau.